Roldão Benone Ribeiro, mais conhecido como Júlio César, nasceu em São Sebastião do Paraíso, Minas Gerais, no dia 5 de dezembro de 1942. Filho de Benedito Alves Moreira e Luísa Dias Moreira, ainda pequeno, sua família foi buscar melhores possibilidades de trabalho, fixando residência no interior do Paraná. Júlio César começou a cantar e se apresentar ainda menino nos programas infantis da Rádio Difusora Paranaense. Essas apresentações, nas manhãs de domingo, fez despertar em Júlio César a paixão pela música. No início da década de 1960, Júlio César foi para a capital paulista, onde seu gosto pela música o levou a conseguir um emprego na antiga TV Tupi. No começo, como auxiliar de escritório e depois, mais próximo do sonho do palco, trabalhando como câmera e técnico em sonoplastia. Depois de trabalhar por alguns anos nesse ambiente, em contato direto com o mundo das artes cênicas e musicais, resolveu estudar canto. Com a ajuda de um professor especializado, aprimorou suas qualidades vocais, o que lhe permitiu então cantar com uma técnica diferenciada. No começo da carreira, no início da década de 1970, Júlio César teve uma de suas canções escolhida para ser tema de uma das novelas apresentadas pela Rede Tupi. Junto com isso, o jovem cantor conquistou grande sucesso nos principais programas de televisão da época, como Dota Júnior e Chacrinha. Em 1969, foi indicado como o melhor calouro do ano, quando assumiu o nome artístico de Júlio César. Foram mais de 40 anos de carreira musical, cantando sucessos para o seu público. Antes de conquistar o reconhecimento no meio musical nacional, Júlio César gravou um compacto simples em 1970, pela RCA Victor, com o nome Benoni na capa do disco. As duas músicas gravadas nesse início de carreira foram Dia de Sonho e Domingo com Você. Entre os grandes sucessos estão as músicas Te Amo Te Quero, Daniel, Vou Te Buscar Maria, Tu, Viva o Nosso Amor e muitas outras músicas que fizeram muito sucesso com a voz desse grande cantor. Tchau, tchau. Tchau.